No tag de volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo e temos novidades aí sobre mais um jogador que deve estar saindo. Além de Luizito Soares, que a gente tem que falar um pouquinho também sobre ele, porque a situação não está nada, nada favorável ao Grêmio. Mas antes eu quero lembrar para vocês da aposta ganha. Cara, quer ganhar o dinheirinho, brincar com a aposta esportiva, vai na aposta ganha, que é confiável, eles te pagam na hora, tu consegue apostar com apenas R$1,00 e tu te cadastrando no link que está aqui no comentário fixado, tu ganha R$5,00 para tu brincar. Lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos, lembrando também que tu tem que ir lá e brincar com muita responsabilidade, não vai chegar lá botando dinheiro que tu não pode gastar, beleza? Mas vai lá, te cadastra, que tu não vai te arrepender, aposta ganha, patrocina o Brasileirão e patrocina aqui o NoTag também. Curitada, vamos lá então, vamos falar sobre, primeiramente, o jogador que deve estar já deixando o Grêmio. Já foi acertado aí os detalhes da rescisão de Lucas Silva com o Grêmio. Lucas Silva está deixando o Tricolor, uma rescisão aí de mais ou menos equivalente a R$2 milhões, informação trazida pelo Diogo Rossi, e o jogador já está em BH realizando exames e tudo mais, e deve acertar a sua ida aí para o Cruzeiro. Então, o Lucas Silva, que é um jogador muito criticado, que era um dos, lá de 2021, que a gente queria, os gremistas queriam ainda, que o Grêmio se desfizesse. E agora, então, o Lucas Silva está saindo do Tricolor. Sobre o Suárez, o Suárez a situação está crítica. Já vi informações de pessoas falando que o Suárez teria tirado até os seus pertences, lá da Arena, lá do CT, na verdade, alguns dos seus pertences. Não se sabe se ele já está deixando o Tricolor agora, ou se ele já está tirando algumas coisas, se preparando para uma despedida. O fato é que Luiz Suárez deve, sim, sair do Grêmio. Hoje saiu também uma informação lá da Ovation, do Uruguai, jornal do Uruguai, onde diz que Suárez e Grêmio estão conversando para tentar resolver isso da melhor maneira possível. E a direção do Grêmio está tentando de tudo, Luiz, está tentando de tudo para que o Suárez não deixe o Grêmio de uma forma, cara, catastrófica, né? Vamos dizer assim, o cara sair agora é um catástrofe, o Grêmio indo muito bem, o Grêmio precisando do centroavante e perder o seu principal jogador seria terrível. Mas a Inter Miami pode ser que seja o seu caminho mesmo, ele ir jogar lá com o Messi e as esposas de ambos, tanto de Suárez como de Messi, já estão conversando, já estão alinhando tudo aí para ambos morarem por lá, lá nos Estados Unidos. Mas isso aí, Guilherme, deixa o like, te inscreve no canal. Lembrando, eu não vou nunca falar algo para prejudicar o Grêmio, a gente só está trazendo fatos e informações aqui para vocês, até porque se a gente não traz a informação, se a gente não dá a transparência para vocês, muitos vão reclamar e a gente quer trazer transparência. Se o Suárez quer sair, quer ir embora, cara, ele não é maior que o Grêmio, não é maior que o Grêmio, ninguém é maior que o Grêmio. O Grêmio é uma instituição, passam jogadores, passam torcedores, passam dirigentes, a gente vai estar aqui sempre apoiando o Tricolor. Então, se é para ele ir embora, que ele vai embora e a gente acha outro, o jogador é substituível, dirigente é substituível. Quem não é substituível é a torcida e o próprio Grêmio. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintal